O que é o mundo? 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 Amores passam como temporais Ficou pra trás seu tempo Foram desejos diferentes Andando numa estrada só Um laço de repente Que se tornou um nó Foram desejos diferentes Andando numa estrada só Um laço de repente Que se tornou um nó Não pensava em você Como alguém que me via Assim sem sonhos pra nós dois Deixando tudo pra depois Não pensava em você Não pensava em você Como alguém que me via Assim sem sonhos pra nós dois Deixando tudo pra depois Não me preocupo ao te ver passar Nem vou chorar por dentro Amores passam como temporais Ficou pra trás seu tempo Não me preocupo ao te ver passar Nem vou chorar por dentro Amores passam como temporais Ficou pra trás seu tempo Não me preocupo ao te ver passar Nem vou chorar por dentro Amores passam como temporais Ficou pra trás Amores passam como temporais Amores passam como temporais